E aí, voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster. Tamo aqui na cascata, né? Ou na queda d'água, que é onde a gente parou. Vamos continuar. A jangada vai continuar descendo. E nossa fuga para a cidade lá do início vai continuar. Combate. Punho Furioso. Eu estou gostando de usar o Punho Furioso, mano. É uma habilidade bem legal. Tome. Quando eu uso a habilidade mais de uma vez, eu uso ela mais de uma vez no mesmo lugar, o personagem não precisa que eu refaça o Punho Furioso. Eu acho isso interessante. Vamos lá. Ah lá, mano. A prece do vovô está funcionando, né? Eita, jato de tinta. Cegou o velho, mano. O velho está cego. Ué. Ah tá, o balde é para limpar os debuffs, né? Vamos lá. O jogo está me dando um monte de coisa, né? Save Point. De spell de debuff. Opa. Ei, descemos. Caramba, que caminho confuso. cura. Cura. Jartão de tinta no... É filho da mãe, né? O polvo é filho da mãe, mano. Ora, o que temos aqui? Olha. Tchihihihi. O bicho. Água corrente não mata gente. Mas euzinho sim. Que bicho. Não é sempre que cai comida de mão beijada no meu rio. Que bicho safado, mano. Mas que bela merendinha. Eu adoraria envolvê-la em meus tentáculos. Slup. Que bicho escroto, velho. Ai. Sopa de polvo não está no menu do dia. Que bicho desgraçado, mano. Marombeiros? Detesto eles. Meu Deus do céu, cara. Vou ter que ficar curando os caras toda hora aqui. Nossa, mano. Pentáculo em todo... Matou o cara. Olha lá. Sopa de polvo não está no menu do dia. Errou o jato de tinto, Atalha. O velho não pode morrer, galera. É o único que não pode morrer. Nossa, 400. Essa é sua cara feia. Me dá até nervoso. Nossa, o velho vai morrer, mano. Arma sônica. Errei. Droga. O velho não pode cair, cara. Cura, velho. Boa, curou. Vai tomar mais punho, Furioso. Ei, tentáculo. Ei. Matou o moleque, cara. Voltou para a água. Splash. Ele está embaixo da água, mano. Espera, eu estou... Será que ele desistiu? Eu não contaria com isso. Ele deve estar só se escondendo de nós. Vai ficar tudo bem agora. Vai ficar tudo bem agora. Esquisitão de oito braços. Vou mandá-lo pelos ares com blitz. Não, Sabin. Sai da frente, Edgar. Bem, ele sempre foi meio impulsivo. Sabin. Ele vai ficar bem. Tem certeza, Benon? Você é irmão dele. Deve saber melhor do que nós. Uai, Sabin pulou. Mas está ali. Ele vai voltar para a jangada a qualquer instante. Pode apostar. Ah, lá. Ah. Bem, ele só não acertou a jangada. Sabin. Sabin, nos vemos depois. O Sabin pulou na água. A animação meio que ficou bugada ali, né? Aparentemente. Caramba, Edgar e Terra se apressam para Narshi enquanto protegem o Benon. Mas que fim levou Sabin após ser arrastado pela correnteza? E como está Loki que se infiltrou nas defesas do Império em Fígaro do Sul? Será que tudo está indo conforme os planos? Rapaz. A gente escolhe um cenário. Ué. Eu quero saber o que deu com o Loki. Vamos lá. Loki fez de tudo para conter o avanço das tropas do Império em Fígaro do Sul. Mas agora ele precisa fugir com urgência. Ó. Droga, tenho que ir logo para Narshi. Fígaro do Sul. Vamos entrar aqui na casa, aqui. Tem que saber o caminho das casas. Mansões de gente rica sempre tem passagem secreta. É só procurar até achar um cômodo com corrente de ar. Ah, é para baixo. Com certeza é para baixo, mano. Ah, não. Aqui é só para salvar. Não, não é por aqui, não. Não. Na outra casa deve ter alguma coisa. É só não passar na frente dos guardas aqui, né? Oh, eu estou sem item. Ah, eu estou com a... Beleza, eu estou com item C. Eita, eu tenho um soldado ali na frente. Ah, aqui para cima... Por enquanto não é agora, não. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, essa é a casa do velho que não... Não trabalhava sem bebida, né? Não gosto de estranhos, me trago uma sidra, blá, blá, blá. Provavelmente eu vou ter que trazer a sidra do velho, né? Meu avô trabalhava para a família mais rica da cidade, mas só posso permitir a entrada de mercadores aqui. Tá bom, não posso descer. Aqui embaixo, não. Vamos subir. Não mexa com aquele soldado blindado, eles matam à toa. Você é aquele famoso ladrão, Loki, né? Ah, não seja indelicado. Eu sou um caçador de tesouros. E não se esqueça disso. Hã? Que isso, doido? O me... Que isso, cara? Por que eu sempre tenho que falar demais? Por que eu... Ué? Olá. O mercador me atacou, mano. Sabe o que eu acho que tem que fazer? Eu acho que eu tenho que roubar a roupa do mercador, não é? Pra poder entrar na casa do garotinho. Vamos sair. Vamos voltar. Ah, ele tá em pé ali, ó. Ah lá, chapéu plumado. Ah lá, tá pelado. Roubei a roupa dele também. Tô prontinho. Ficou meio apertado, mas são ossos do pício. Ficou pelado, mano. Ei! Ah lá. O maluco fugiu. Caralho. Por que eu sempre tenho que falar demais? Beleza, somos um mercador agora. Ahm... Agora a gente tem que ir lá na casa do mercador. Pegar a sidra. Dar pro velho. Não quero comprar nada. Ah. Então tem que passar pelo garotinho, né? O garotinho vai deixar eu passar. Caramba, mano. Que engraçado. O mercador peladinho com a mão na... Na cueca. Que porra é essa? Vamos lá. Meu avô trabalhava. Deixa eu passar. Aê, pronto. Passei, moleque. Agora eu tenho que buscar a sidra do vô, né? Sidra do vô fica pra cá. Ih, como é que eu passo aqui, mano? Como é que eu passo pra cá, mano? Tem uma... Tem um jeito de passar por ali, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, pra cá não é. É pra cima, com certeza. O povo tá tudo preso, né? Em casa. Os soldados do exército imperial têm diferentes patentes. Se os de uniforme verdes são recrutas. Ah, pera aí, então. Se os de uniforme verdes são recrutas... Eu posso convencer eles. Fácil, fácil, né? Os soldados novatos de verdadeiro arrumam a briga, mas sempre perdem. São tão lentos que dá até pra roubar a roupa deles. Olha só. Se eles são lerdos a ponto de a gente poder roubar a roupa deles... Eu consigo vencer fácil, fácil, uma briga. E o que é que eu peguei aqui? Eu peguei um item aqui que eu não tinha pegou. Pedra. Teleporta o grupo pra fora da área da batalha. Interessante. O que você tá fazendo aqui? Deu fora. Ah, rapaz. Vou roubar a tua roupa. Roubei poção. Ah lá, ele. Ah lá, trocou. Ficou meio grande, mas pelo menos foi de graça. Ei. Ah, o cara, mano. Vaza doido. Pronto, agora eu sou um soldado do império. Eu sou um ladrão de roupas. É o que eu sou nesse episódio aqui. Agora eu vou passar, vou pegar a sidra do velho e vou devolver pra ele. É o que eu vou fazer aqui. Já alcançou meu turno? Beleza, eu vou descansar. Ah lá. Ah lá. Ah lá. É aqui embaixo que a gente entra. Sai daí, doido. Caraca, só tem soldado bebendo, cara. Será que vai ter a bebida pra eu pegar aqui? Ei, você nem pensa em roubar a minha sidra, seu ladrãozinho de uma figa. Ah, você vai apanhar. Então agora é só a gente derrotar. Eu tô aparando todos os ataques com a minha adaga. Vamos lá. Vamos lá. Levar a sidra pro vovô lá. O que será que a gente ganha quando leva a sidra pro vovô? Tá interessante essa parte aqui que a gente é espião, né? Tá bem legal. Ah, o velho tá pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rápido. Olha a velocidade que o cara corre, mano. Pera, eu preciso tá vestido de mercador? Ah, eu preciso tá vestido de mercador, né? Vamos lá. O mercador vai tá onde? Ele vai tá dentro da... Ele vai tá dentro da taverna, não vai? Se eu não me engano, ele vai tá aqui dentro. Vamos lá. Ô, filha da mãe. Eu vou ter que dar a volta, é? Por cima? Volte para o seu posto. Mano, o mercador tá ali. Eu tenho que dar a volta. Como é que eu devolvo a sidra pro velho agora? Será que eu não preciso mais devolver? Acho que eu só posso devolver depois, né? Agora eu não vou poder devolver a sidra pro velho, não. Só quando eu estiver jogando o jogo... Com os personagens. Talvez. Agora não vai dar pra devolver sidra nenhuma. Então tá. Vamos dar a volta. Vamos subir aqui. Não tem nada nessa casa aqui, né? Dá pra falar com o soldado de novo. Por que eu não dá pra falar com o mercador de novo? Vamos dar uma olhadinha. Aquele idiota do Kefka tá prestes a invadir Nash. Hã? Não. Óbvio que eu só falo dele pelas costas. O cara falou no mal do Kefka, mano. Doidão querendo morrer. Ah lá, as crianças não falam comigo quando eu tô de soldado, não. O povo tem raiva dos soldados. Tem um destacamento marchando em direção ao Nash. Vamos juntar a eles em breve. Eu acho que provavelmente eu posso pegar essa bebida e entregar pro velho a qualquer momento, né? Quando eu voltar aqui nessa cidade mais pra frente. Vamos só... Olá. Ah, aqui vem de relíquia, né? Vamos dar uma olhada nos outros cômodos do local aqui. O ninja não tá aqui. Oi, caralho. Eu desci. Deixa eu voltar. O ninja não tá aqui, né? Não sei se vocês se lembram. O ninja ficava aqui com... Ah, o mercador. Peço desculpa, mas meu estoque tá completamente esgotado. Para de mentir e mostra a mercadoria. Ô, louco. Roubei. Ah. Consegui uma roupa de mercador. Beleza, acabou. Será que agora eu consigo voltar lá no velho? Vamos lá ver se eu consigo falar com aquele velho lá. Beleza, o caminho tá livre. Ai, caralho, moleque. Vamos lá. Deixa o mercador bem ali, moleque. Ei, ei. Vamos lá. Deixa eu passar. A bebida do vovô. Ah, Sidra. Ah, passagem secreta? Ah, sim. Tem um túnel que sai daqui e vai até a mansão no norte da cidade. Vá até lá embaixo e diga a senha para o meu neto. É... Ah, esqueci. Ah, você tá de palhaçada, velho. Caralho, velho. O velho... Velho filha da puta. Esqueceu a senha. A senha é... Mano, rosa? Mano. O velho... Caraca! Levei uma... Moleque filha da puta. O que aconteceu ali, mano? A senha é o quê? Filho da mãe, cara. Vou ter que falar com o meu... Ah, mano. Aí é trollade do moleque. Coragem. Vou te mostrar a entrada secreta. Ah. Pensei que eu fosse ter que pegar outra parada. Que moleque filha da puta. Tomei uma surra. Fui expulso. Ah, o túnel. Chegamos. Eu acho que eu já vi esse lugar. Eu já estive aqui explorando, não? Ah lá. Um elixir dentro do relógio. Olha, deu uma volta. Uma pena de fênix. Vamos entrar na mansão. Tem um soldado aqui, mano. Os soldados imperiais transformaram essa casa no quartel deles. Eu tenho que livrar a casa dos soldados? Ou eles vão... Ou eles vão... Graças ao nosso informante, filtro da cidade foi tomada. Sem resistência. É, eles não estão me atacando, não. Vou subir. Ah, pra cá, pra dentro vai ter o quê? Ah, tem aquele cara que falava demais, né? Ah, o que foi que eu fiz? Entreguei minha cidade pro império. Fui movido pela ambição. Uai, como assim, doido? Esse era o cara que falava demais. Ah, isso aqui era um lugar secreto que tinha uma corrente de ar, né? Esse era o lugar que a gente achou um tesouro e várias coisas pra pegar. A gente já esteve aqui, pô. Eu não sei como eu achei esse lugar naquela... Naquele vídeo. Fechada a porta. Ela não me é estranha? Ah, peraí. Ela é uma general do império. Como assim? Tem uma mulher presa aqui? Eita! Isso é o que acontece com traidores. Uma cavaleira magiteca e forjada pelo império. E afiada em combate. Ninguém jamais conheceu a mulher por trás do semblante de general. Celes. Quer dizer que a grande Celes se deu mal? Ao contrário de vocês, eu me recuso a usar força para oprimir os mais fracos. Cale-se. Quer ficar planejando envenenar todos os homens, mulheres e crianças no reino de Doma? Cale a boca. Pode bancar a Valentona o quanto quiser. Sua execução será amanhã. Fique de olho nela. Sim, senhor. Posso ficar de guarda durante o dia sem dormir. Aham, sei. Aham. Ah lá, a mulher desmaiou. Ah lá, o Loki em cima do telhado. Muito foda, cara. Missão impossível, galera. Muito foda, o Loki. Vamos soltar ela. Olha o cara dormindo. Vou observar. Deixa eu soltar. Quem é você? Meu nome é Loki. Faço parte dos insurgentes. Você é um insurgente? Eu sou, ou pelo menos era, General Celes. Agora não passo de uma relis traidora. Bom, vamos indo. Você me levaria junto? Não. Mal posso caminhar. Nunca conseguiria sair daqui. Eu agradeço, mas mesmo que você me tire daqui não vai poder me proteger. É melhor eu ficar aqui e esperar minha execução. Pelo menos assim eu mantenho minha dignidade. Vou te proteger, sim. Confie em mim. Vai ficar tudo bem. Vamos. Espere. Esse soldado deve ter algo que nos ajude a sair daqui. Ah, mano. Não inventa não, ô Celes. Ela não tem item. Ela não tem arma. Tem uma chave. Vou pegar. Eita, acordou. Mas, sopa... Dormiu de novo. Ai, mano. Muito foda, né? O cara acordou e dormiu de novo. Idiota. Vamos lá. Agora a gente vai descobrir pra que que serve o tanto de relógio que tem aqui embaixo, né? Daquela vez que eu desci aqui. Provavelmente eu tenho que usar uma chave em algum relógio. Ah lá. Ah, dá a corda. Alguma coisa abriu. Aonde? Ah, uma porta. Nossa, tá cheio de passagem secreta aqui, doido. Vamos lá. Olha só, mano. Um baú. Armadura de ferro. Vai pra ela. Hum... Tem mais dois baús ali em cima. Vamos pegar. Eita! Nossa, tá aqui por trás. Aí é foda, né? Meu irmão. Ela tem cura. Maluco. Os cachorros... Caramba! Os cachorros bem fortes, hein? Vou dizer pra vocês. Ela tem cura. Isso é interessante. Só cura geral. Escudo pesado. Espada. Ah, aí. Ótimo. Ótimo. Pronto. Agora eu posso cair na porrada com os inimigos. Não conseguiu roubar. Agora a gente tem dano, maluco. Vamos pro caminho certo. Mas vamos lá. Aqui não tinha passagem secreta, né? Ali também não tem. Pra lá, pra baixo tem um baú. Vamos pegar. Ah, mano. Ataque por trás não, né? Ah, ela tem espada rúnica. Isso bufa o ataque dela? Não fez nada a habilidade espada rúnica. Nossa, eu errei. O que que essa habilidade fez? Espada rúnica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, o jogo não fala. O jogo não fala o que a habilidade espada rúnica faz. Não, cachorro. Cachorro fugiu. Obteve brinco. O que que o brinco faz? Brinco reforça o poder mágico. Um par de brincos aumenta o efeito. Legal. Um par de brincos faz a gente virar super saiyajin. Eu tenho como descer mais. Eu tenho como subir. Vamos subir pra ver onde é que dá. Hum, que lugar é esse? Por que tá me ajudando? Você me lembra uma certa pessoa Mas qual é o problema? Tô te ajudando porque eu quero Tá, eu não vou pra cá porque teve diálogo Vamos descer e ver o que tem lá embaixo primeiro Fiquei curioso agora, mano Aqui embaixo tem alguma coisa pra pegar Eu provavelmente devia tá saindo sem pegar alguma coisa importante Não, espada rúnica não, jogo Ah lá, o cachorro vazou Sempre sobra um cachorrinho e ele vai embora Quem, 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 quem? Sai correndo Ah Tem baú aqui embaixo, galera Peraí, tem baú pra cá Super éter, ótimo Nada aqui Ultra poção, opa Laço, maluco Gente Eu nunca ia imaginar que tinha um item secreto ali na parede Se eu não tivesse empurrado a parede Tá, o laço Ele faz a gente Não tomar nenhum debuff, né Interessante É um item muito bom Pra gente pegar no early game, não é? É um item até roubado Pra gente pegar no começo Ficar imune a efeitos adversos é quebrado Meu Deus Espada rúnica de novo Aí, o pó de nível Vambora Agora é só vazar É só sair, né Tchau Resgatamos a tal de Celes Agora a gente tem que voltar pra Narshi, né Será que a gente vai conseguir voltar pra Narshi Tranquilão? Sem nenhum problema? Eita Que mudou os inimigos Esse inimigo é novo, hein Nossa, a música tá legal Eita Eita, maluco Veneno em todo mundo O bicho tacou o veneno em geral Nossa, que barulho é esse, cara? Esse barulho que tá fazendo toda hora Um terremoto Caraca, mulher Pronto Limpa o veneno dela Coitada A daga de aparar é boa demais, mano Se não fosse essa daga Eu já tinha apanhado igual uma prostituta Que ruído é esse? O que é isso? Tem algo surgindo na parede Maluco Um blindado Se a magia dele nos atingir Nem quero imaginar o que vai restar de nós Então o que a gente faz? Não se preocupe Vou absorver a magia dele com minha espada rúnica E você vai ficar bem? Apenas observe Ok Tá, e aí? Ela absorveu ou não? Ah lá, roubei a arma biológica Mano Eu não sei se ela tá absorvendo ou não Eu não sei dizer se tá funcionando Acho que tem que ser na hora que ele usar, né? Broca não é magia, né? A broca é um ataque normal, né? Ah lá, fogo Ela absorveu Ah Interessante É isso que a habilidade dela faz, então Caramba, muito massa Ela absorveu o fogo dele com a espada rúnica dela Ufa, finalmente a barra tá limpa Escolha um cenário Caramba Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano No próximo vídeo a gente tá fazendo o próximo cenário do Sabin Que caiu na água e foi levado Obrigado por terem assistido Cupo Tchau